Todos os anos, o oceano recebe entre 5 e 13 milhões de toneladas de plástico. Isso quer dizer que é o equivalente a um caminhão de lixo por minuto, descarregando toda a sua carga no mar. E se continuar assim, em 2050 nós teremos mais plástico do que peixes. Quer viver em um mundo sustentável? É muito simples e todos podemos ajudar. Podemos começar reciclando todas as garrafas plásticas que temos em nossas casas. E também, quando formos fazer compras, usar bolsas de papel em vez de bolsas de plástico. E você quer saber mais? É só entrar no good.mundonic.com.br e transforme-se em um agente de mudança.